Oi, olá, olá! Gente, tô no Valtier Premium, em frente ao elevador social, no terceiro andar. Gente, a Zampa inaugurou uma loja aqui, vou mostrar pra vocês como chegar lá. Desceu do elevador social, no terceiro andar, vira no corredor, à esquerda, e olha lá a lojinha aberta lá. Zampa Moda Cristã, que tem o Suplex Digital, que tem o Neoprêmio. As saias rodadas de 360 graus, olha só. A loja é número 3099, tá? Terceiro andar. Ela tá ajeitando ainda, tá? Olha o vestidinho do Neoprêmio aqui no manequim, por enquanto só tem o manequim, mas eu vou vir filmando aqui até ela ajeitar toda a loja, tá bom? Mas por enquanto, gente, já tá atendendo aqui, já tem vestidos, já tem as saias, as mesmas roupas... As mesmas roupas que tem nas bancas, ela tá atendendo aqui na loja. E a loja vai fechar que horas? E a loja vai fechar às duas da tarde, gente, não é igual as bancas lá do New Bancas, que fecha cedo. Ó, todos os modelos. Cadê o telefone? Deixa eu mostrar o telefone pra vocês, tá? Do WhatsApp. Você está livre, hein? Tá sem cartão, então vou mostrar o número no celular mesmo. Valtier Premium, terceiro andar, loja 3099. Tem mais algum contato aí? Não, né? Deixa eu mostrar a loja. Não, não tem mais daquilo hoje. Quanto ela mostra aí? Gente, olha, lembra dos vestidos? Isso que eu estou lá, né? Não, no grupo. Malha de crepe com guipir, malha de crepe com aqueles viezinhos, os vestidos de suplex digital longo, aqueles rodadão de 360 graus. Ó, o agitante. Oi? Tá falando comigo ou com ela? Já que você vai tirar um vestido aí, já aproveita e abre ele aí pra me mostrar. Olha, gente, lembra esses vestidos aqui? Então, esse aí tá na faixa de quanto? 50? 55. O que quer que você ia me mostrar? Olha, gente, Shopping Valtier Premium. Deixa eu ver, acho que é essa aqui. Do MCM? Que fica na Rua Tires. Tá? É dois desse. Mas eu já... Ó, loja 3099, terceiro andar, ao lado do caixa eletrônico. Só que no terceiro andar ainda não tem caixa eletrônico, mas como tem as placas indicando onde fica o caixa eletrônico, tá? Vocês podem seguir, se vier pela escada rolante. Ou então, descendo do elevador, do jeito que eu mostrei o percurso pra vocês. Deixa eu ir lá na frente de novo. Ó, hoje tá tendo até uma inauguraçãozinha aqui, um cafezinho gostoso. Como eu falei, só tá tendo um... Só tá tendo um manequim por enquanto, mas ela vai... Mas ela vai arrumar a loja. Já tá uma gracinha, só falta colocar mais manequins e terminar de preencher a prateleira, Gente, aí eu continuo vindo aqui. Hoje eu só tô vindo mesmo pra mostrar pra vocês aonde fica a loja, tá bom? Beijos, até o próximo.